Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Solta, praia, biquíni, cantaia A bruma gelada só pra refrescar Tá muito plástico aqui A bruma gelada só pra refrescar É, tô com saúde, tô com dinheiro Sai, 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 sai Pelo amor de Deus, cheio de coisa pra fazer amanhã Não, atira pra lá Atira pra lá Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Solta, praia, biquíni, cantaia E o resto a gente corre atrás